Acho que ninguém mais encontra outro gato, e furar As nudes AirChange já não interessa para ninguém Agora é tipo um... Oito e o Bracers Pronto E assim, ajudar o pessoal Ajudar os rifts Mantendo os gás bem quietinhos Vou levar um bocadinho de dano porque está aqui um gás eléctrico Os gás elétricos são muito chatos, mas, como podem ver, também estou a aguentar bem. E o gás continua sempre. Tem boi da vida, o gás. Tem boi da vida. Eu é que não sou de dar muito dano. Quem dá dano é o Gomes e o Leitão. Esse é o trabalho deles. Com essa build também dás dano ou não? Dou, dou, dou. Acho que assim também já não estou com o amuleto de... Com o amuleto do Poison. Estava a perder também um bocadinho mais de vida. Oba! Magnífico! Magnífico! Onde é que eles estão? O que é isto? O que é isto pá? Betting 500? Ah, 500 vaults. Ai, que puto! Onde é que vocês estão? Vou agora para... Corvos. Opa, Aiden. É... Achei! O puto! O puto! Este está gravado! É só Aiden. Boa Adria! Boa Adria! Eu queria dizer boa Adria, pô! Não! Não foi nada disso que eu ouvi. Não foi nada disso que eu ouvi. É a primeira vez que eu estou com medo. Ah, puto! Como é que é possível? Carazes, meu! Boa Adria! Ai, que puto! Ai, que puto! Ei, que puto certinho! Bora, bora! Caraba! Vai bem! Morre, morre! Ainda bem, o Besuntas está a ver o stream mas não deve ter ouvido aquela. Mas está gravado, eu acho que vai ser um highlight. Um highlight? Está aqui um daqueles de chefs desmarados com o moeda dourado. Veja se tem alguma coisa do jeito. Já abris? Já. Já não teria nada. Onde é que vais? Estou à procura da Adres? Pois está bem, faz aí o teleporte. Olha isto, é só juntar gás. Alguns não dão, parece que não dão. Alguns devem ser imunes. E ai que caralho. E ai que caralho. E ai que caralho. E ai que caralho. Por que é que eu estou no anti-matéria? Caralho. Vá, venha o tempo. Vá, vá, vá. Tudo congelado. Tudo congeladinho. Sem fazer nada. Venham-se na vossa vida. Olha aqui outro. Olha o Gardino Weiss. Acho que são quatro que estão aqui. Está bem, já percebi. Morro. Ok. Onde está o next? Ah é, afinal, é só isto. 7 milhões, vá. Está fixe, está fixe. Ah, está aqui outro. É, são mais. Dois ou três. Easy, pai. Está feito? Não, não. Não, não. Está aberto. Estão aqui, não. Estão aqui, não. Estão aqui. Estão aqui. Não. Não falta mais. Não, é o último. Não, é o último. Porque você é um friozinho, Kappa Long, se você... Rosa, não é um filme da Disney, hein? Com a build de 2 milhões, Gomes, eu... Tens que ficar dentro da minha bola que ela dá mais de 10% de ataque. Tens que ficar dentro da minha bola. My nuts. Epá, eu já estou cap de ataque speed. O ataque speed, tu me vais dar, não me vai servir para nada. Ah, ok. Eu preciso dele mesmo. Epá. Pró. Dói. É o último? Ou ainda falta um? É o último. É uma taraida. É uma taraida, puto. Mata a Aida. Zun, estás olhando a gente a matar a Aida, puto. Estás a ver, não? Zun. Matar a Aida. Onde é que ela foi? Ai, ai, olha só para o meu ecrã. Ai, puto. Sim, velho. Mas pronto, está vendo? Ela costuma andar sempre aqui à volta, coitada. Vai ficar que fica congelado no mesmo sítio. Depois as bolas do gobo fazem o resto, puto. As bolas do gobo. Não tem... Olha... Sim, ok, ok. O gajo está a dizer que de facto aqui não mete muita piada porque... Aqui... Eles morreram. Não sei se estiveste a ver, mas eles morreram. Bem... Espera-me que... Usei da shield. Dei-me um shield. Bem, eu acho que agora temos de tentar uma cena a sério, não? Sim, sim. Parece-me bem. Temos ali um 25 para fazer. Ganhei um anel, foda-me. É, eu também ganhei um anel. Já que isto é? Não tem nada. Ancient... Este aqui. Até agora aparece tudo na guild. Sim. Ai, é, é.. Isso é fixe. Eu usava isso no meu monk. É, mas eu tenho as Strong Arms. É, é melhor. Há uma build de cruzada com essas cenas. Fazemos este 35 com a build atual ou mudo já de build? Mudo já de build. Bora lá pessoal, está na altura de começar. Só o leitão mudar a build dele e a gente vai fazer aqui um grande riff 35. Vamos ver se isto resulta alguma coisa ou não. Até mesmo os de Fire Chains estiverem ao pé de mim. Se estiverem congelados no sítio não vai ser problema nenhum. Vamos ver, vamos ver. Não porque as chains continuam lá no meio. Sim, mas se eles estiverem parados sem fazer nada. Então não podem soltar lá para o meio. Eu vou tentar ver as coisinhas como deve ser. Vamos ver, vamos ver. Agora é que vai ser? Agora é que vai ser? Mas não te esqueças que eu também agora tenho menos de 50% de dano. Leve. Por causa dos ancients. Por isso eu também sobrevivo mais um bocadinho ainda. Hoje fiz a primeira fritura. Daniel? Fiz a minha primeira fritura na minha fritadeira elétrica. Pá, saio fixe, mas saio fixe, saio fixe. Exageria um bocadinho de pôr as batatas. Devia ter posto menos, mas saio fixe. Continuamos à espera. O homem quer fazer 14 bilhões de damage. Em que é que consiste essa build? Já sabemos que a minha é Frozen. Se eu juntar a todos. Se eu juntar a todos. A combinação é fire. Só que é uma combinação de boda merdas que eles descobriram. Ontem saiu esta cena. O Fjord Cutter. Era fixe por isso. Não sei se... Tipo... 30% Shilling Outer. Não sei se isso se faz meio frozen ou assim. Mas pronto. Shilling Outer metes onde há mais lugar. Metes a andar e atacar mais. Olha aí. 8% chance to freeze on it. Também é muito fixe. Eu preciso de meter isso a alguns no internet. Só que era... Era fixe se eu tivesse outra... Mas foi com óleo meu. Eu usei óleo fula puto. Tá desculpa. Está aqui o... Mas outras foi com óleo puto. De fritadeira elétrica mas tem que se meter óleo. Elétrica porque está lá aquela... Está a resistência a borbulhar por baixo do azeite puto. Por baixo do óleo. Óleo fula puto. Óleo frula. Fula. Furula. 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 Então mas... Já estou a perder a pica. Estou a encarar. Estou a encarar. Então... É só a pausa do meu boneco. As bolas. As bolas. As bolas de bolas. As bolas de bolas. Não era como aquela do Filipe. É do Filipe. Vês duas gotinhas e aquilo faz a cena. Esta aqui é mesmo... Old school. Tipo... Careca. Faltava era o sabor de... Dois anos de... Sem mudança de óleo do Careca. Tipo... O óleo fica... Fica dois anos a ser marinado. Não, não, não. É ser marinado. É ser marinado. Então quando eu digo elétrica é que é ligado à... É tipo... Não é... Não é... Não é aquela sem cheiros. Está aqui os amiguinhos. Parece que vamos fazer um gang rape em vocês. Aqui. Olha aqui. Olha aqui, anda cá. Mete aí no meio Gomes. Vais fazer... Vai ser... É só tirar a senha. É só tirar a senha. Anda cá. Tens que fazer um... É. Puto. Gang bang. Anda cá. Sucky. 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 Eu estou pronto para a guerra, puto. Estou com 20 milhões de toughness. E 518 damage. Quanto é que vocês têm damage? É... Um milhão. Ai! Rapaz, é um menino. É assim. Que butros. Não, mas este também é de... Este é da spec. Por acaso não. Este aspecto dá-me menos do que o outro. Ei! O outro acho que tinha um milhão e dezenos. Vocês têm quanto de toughness para dizer, não é? Ah... Agora tenho 7. Ah, nada mal. Faz o teu shout. O teu shout tem pacing. Still waiting for... Still... Still waiting for... Still waiting for... Criminal! Waiting for... Criminal! Criminal! Como é que é possível? Não dá bem na merda, não. Sem criminal! Gomes, bora fazer um dual, puto! Como é que se faz um dual? É? Onde é que está o gajo? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. E... Tão para o clube de gajo. Será que não há neste? Ah, podemos ir para o... Onde é que ele está num... 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 Nick... 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 Nick da brawler... Como é que é? Isto é que é brawler? Brawling? Enter the training grounds. Pumba. Enter the training grounds. Pronto, estou aqui nos training grounds. E tu? Eu também. Também? É. Não anda cá, mas chega aqui ao pé de mim. Está-se bem. Já posso dar porrada em alguém? Eu não sei nem que estás. Já te vi. Como é que é? Já me viste? É. Já me estás a ver? Olha! É! Está o meu! Quase não tem potes, meu! Camper, bora! Aia, puto! Aia, puto! Aia, sem potes! Fui raped, puto! Fui raped! Mesmo à grande, puto! Aia, puto! Aia, puto! Aia, puto! Esquece! Não, não! As bolas dão um bué da dano! Nem tem como acertar! Esquece! Revive in town! Adeus, Gomes! Acabou-se! Já desisti! Não vou! Vou voltar sempre a morrer, meu! Não mais nada! Vou sim senhor! Eu só em dois! E ainda por cima tenho que fazer repair? Não, acho que não! Acho que não perdo resistir! Vai, espera aí, pessoal! Estou preparando! Ora, ali então faz teleporte para mim! Para ti? Porquê? Olha para isto, puto! Eu sou de passar pelas... Ah, eu acho que é horrível! Puto! Que cena é ridícula! Ai, caralho! Que medo! Deixas gelo no chão que eu não consigo ver! Ai, caga nisso! Caga nisso! Bora, bora, bora! Vamos embora, vamos embora! Bora! Agora! Graças para o Gomes! Mais as bolas! Mais as bolas do Gomes! Agora... Bolas do Gomes! Agora não tenho os followers! Agora não tenho os followers, vai! Caguei nessa merda! Bora! Bora! 35! 5! Ei, vocês não deixem-me para trás, caralho! Mas não é tu que tens que avançar conosco? Eu tenho que ficar sem para trás de vocês! Ops! Alguém morreu! E eu também! Entra aquele fuliro! Fulir-se! Eu também! Ei! Este grotesque é difícil, mano! Ah, vocês só têm que mandar as bolas, meu! Bora lá! Bora lá! Nossa, essa é merda! Caralho! Caralho! Ei! Daniel Electric! Mas tu tens que parar os gatos! Ou tu tens que parar os gatos, pô! Ficar completamente parado! Pois, pô! Mas este elétrico, ele dá um bocado de dano de mim! Dá um bocado de dano! É isso! Ai, pode ser queười! we're atingido! Eu vou não dizer! Ui! Ui, 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 ui! Ui, 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 ui! Ui! Ui, 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 ui! E sim que é lixado! É só elétrico! Não vejo nada! Fala do Gomes! Foda-se! 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 Não vejo nada a pala do Gomes! Foda-se! 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 Tem que arranjar o coiso! Tem que arranjar mesmo o... O necklace! Ei! Frozen Pulse! Acho que esse teu coiso não funciona como um liquid-octer! Foda-se! Não! É possível! Mas é só para tentarmos ter um bocadinho mais de sensível! Não digo que funcione! É por isso que deve servir! Ainda hoje estive a ver um gajo que usava a build de... Do orrifarico! Os gás não fazem mesmo nada! Ai! Eu não consigo! dei... tenho que ficar convidelto! És complicado! No! É! 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 Agora estamos a tempo ainda. Estou a bombar, estou a bombar, olha o ataque é amarelo. Vamos vamos, vamos, vamos. Comecei a disparar que estou com o channeling e isto vai ficar sempre frozen. Olha morri. É bom! Só um põe atrás, vai, por favor! Obrigados! Vamos lá! tabuei já viste? já viste? ai jesus nem vi a explosão ai eu pensei que já ia canar ah amarelo colchinhas debaixo do chão um faz cenas azuis que um gajo confunde bem com as cenas elétricas o outro faz cenas roxas que confunde bem com arcane e já morri não sei porquê mas pronto caraca deixem-me sair filha da puta fazer streaming public para olhar as crianças tem que mudar a minha boca outra vez sim 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 pam 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 agora para o uau o game está correndo vamos jogar uau vai para o uau como é que é pessoal? vai para o uau vai para o uau eu não tenho um lá eu sou eletrica hum eletrify eu preciso da kill neck só preciso da kill neck olha o teste eletrify ai ai o que é isto? ai eu vou eletrify e poison também não estou com ai como caralho ai tem que andar um bocadinho para trás tem que andar um bocadinho para trás não tem que mudar a minha build isto só funciona com o hipstop ai uau como é que isto está funcionando? sim mas estou com a minha build 400 milhões por segundo portanto não é boa já fazemos 40 não é boa o que? mas o que? hoje vamos fazer 40 vais ver vamos fazer 40 vezes este é boa Diogo alguma vez alguma vez então alguma vez ouviste falar sobre um bug no fifa 2014 em que que está daí puta em que o que é que estou fazendo em que o gajo em que o utilizador não consegue não en que o utilizador não consegue Como é que está o Gomes? O Gomes está... Samy Koss? Não sei... Acho que o Gomes está tipo... Está a dormir... AFK, fantástico! Obrigado Gomes! Foi por culpa dele! Obrigado Gomes! Tem que mudar a puta dele... A tua culpa... A culpa foi toda tua... Cuida a Aida! Enfim... Cuida a Aida! Não estamos lentamente... Vem assim... Vem assim... Vem assim... Vem assim... Vem assim... Não vou morrer! Como é? Olha estou vermelho... Como é que estou vermelho? Esta aqui era uma merda meu... Como é que estou vermelho? Oh não! Oh yeah! Oh não! Oh não! Estou muito à geneira... Gomes! Onde é que anos Gomes? Não estou prontos ainda... O que é querido? Estou! Ah! Estou! Estou! Como é que é Gomes? Tudo bem? Como é que é? É pá... Eu estava a falar... Mas afinal tinha um aeroporto desligado... Ah! Boa! Mas também estavas parado... Também tinhas um de rato desligado? Não caralho... Estava um de cara à campanha... Parecia que esta merda estava a vir toda à base... Eu tive que ver o que é que se passava... Sou o único aqui em casa... A minha vizinha de terceiro andar... Esqueceu-se das chaves... E agora olha... E abriste-lhe a janela... Foi para ela saltar? Não! Não sei... Vem me perguntar se eu tinha cá alguma chave supleira... Eu disse... Não! Hahahaha! Costumas ir à vizinha de terceiro andar... Queres contar alguma coisa ao pessoal? Hummm... É a Aida! É a minha inclina... É a Aida! Ela ia cá perguntar se eu tinha cá uma chave supleira... Não tem que ler ainda... Já percebi... Oh put... O que está a fazer? Oh put... Morri caralho... Não podes... Não podes morrer... Ah... G... O WoW tem aqui um botão novo... Muito intrigante... É... Ela auto level... Não não... Chope... Ah sim... Chope... Ah sim... Não... Não é do tempo do... Já não faço isto a barater... Não é do tempo do flip... 25 euros uma mão... Fuck that... Não... Isso é normal... Fica a... Fica a count base... E não sei o quê... Serviços! Porra... 50 euros... E 90 boost... Toma aee... Oh sim... Vamos... Play... To play... 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 To win... Bom... Tchau... 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 Esta sala foi bem rápida. Yeah. Olha só para isto. Oi, olha um gordinho. Refake, estivemos ali à frente. Filipe Neto! Meu Filipe Neto! A fazer logo na Battle Net! Ai! Jesus que aqui não... Ai que caralho também que inaste. Também que inaram? Tem que mudar a cota de abril, não há hipótese. Não há hipótese. Ai, eu f... Ai, eu f... Ai, eu f... É, já f... Também já fui. Enfim, eu f... Ero vermelho! É preciso mesmo uma... É preciso eu mudar a abril! Não! É preciso é... Não! É preciso é um amuleto de Lightning Resist. Só isso! Só isso e chegamos a cinquenta mil. É só amuleto de lightning e... Vai tudo à frente. Tudo. Mas ficam todos congelados sem eu morrer. Porque até agora... A Buda entra aquele que me está a chatear. Foda-se. Impossível. Eles nem esperam por mim. Desculpa tens razão. Desculpa lá Gomes. Estou a tua espera agora. Estou a tua espera agora. Vou ter contigo agora. Bora Gomes. Vamos. Arrima! Arrima! ahhhhh ah jucar espera ai Gomes espera ai que eu fudio consigo vamos acelerar a vacina agora ai está p*** bora 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 mexican bean jump é isso que eu vou meter Bora, bora, bora! Arriba, arriba! Andale! Arriba! Oi? Cadê que o gajo é morto? Não morro! Arriba, arriba, arriba! Andale, andale! Arriba! Arriba! Até mas já estão os dois mortos! Mas vocês não estão muito úteis, diria, não é? Este desafio está a ser inútil! Bora! Arriba! Tens estado a jogar só com o gajo, basicamente. Obrigado! Onward, mates! Também lá um 20% de resist. Vamos lá, desculpa! Vamos lá, desculpa! Um... Dembala, desculpa! Que chame aí! E aí, caramba! Arriba! Oi! De apple, desculpa! Olha, eu aqui nesta bolha tenho 81% de ataque de sepilho. Olha, aqui. Arcanicent. Não há porrada, velho. Fucking cat, man. Arriba! Eu vi espreitar e de repente morri. Ai, é fofo. Bora. Bora. Bem, então ainda precisamos de... Andale! Andale, andale! Ai, morri outra vez. Não estou a cortar, não estou a cortar. Preciso de mais resiste-se, puto. More resiste-se, more dots, more dots. Resiste-se a tudo, puto. Tem que ser resiste-se a tudo. Tocou o voltadelo. Que merda. Também não te mexeste, caralho. Não tem o teleporte agora. Agora também morri. Eu estava no caralho. Isto é ele. Hehehe, está 5 minutos atrasado. Um bocadinho mais, está ruim. Caralho de puta que pariu. Eu tenho que esperar um pouco. Eu tenho que esperar um bocadinho. Eu tenho que esperar um bocadinho. Não consigo soltar para o maio. Estou voando aqui ainda. Eu tenho que esperar um bocadinho. Eu tenho que esperar um bocadinho. Eu tenho que esperar um bocadinho. Estúpido. Olha foda-se, sei que morri vai dar rabia. Aqui está. Checkpoint, seu estúpido. Não foda-se, eu ficar aí à espera. Estava lá mesmo ao pé de ti, caralho? Eu também estava lá marcando ao pé de mim. Eu também estava lá marcando ao pé de mim. Epa, pois é. Ainda não é fácil, não é fácil. Deixem-me só mudar de build e é fácil. Porque neste que estiveste só a jogar com o gomos, basicamente. Epa. Olha, 2 renda de maice. 2 renda de maice. Ai, morri estúpido. Porra, meu. Que noob. Thanks. Mas vais ter 2 fardas se não vais. Ai, por favor. 2 fardas. 2 fardas. 9 build. Ai, é 15%. Para fazer upgrade. Esqueci o ainda não, filho. Ah, 2 fails, meu. Bem, pá. Pronto, foi um... Foi um Greater Rift. Foi um bocado... Não, agora é que nós fazemos a sério isto. Agora, este foi só um treino. Vá, então. Este foi só o treininho, então. Vamos ver... Só, mas... Só merda. Só muletes de noginhos. Só merda. Eu não me saio um elétrico, eu não me saio um... Então, quantas furnaces? Zero. Ai que é novo. Zero. Eu mandava logo um ticket. Eu tenho que mudar a build. Aguentem um bocadinho. Eu tenho que me ir embora. O seu cone. O cone não é nada, foda-se. Começaram a jogar mais tarde, olha. Uma Stone of Jordan, bora lá. É grande Stone of Jordan, não é? Porra. Não. É grande merda. Mas se quiseres dar... Não me importa nada. Ainda por cima tem Cold. Está aqui no Shell. Tem Cold. Será que consigo trocar Dexterity por... Já consigo, com certeza. E tem vida. Para ti se calhar é muito bom. Não tem a socket. É pena que depois não tem a socket. Será que consigo ter uma socket? Consego. Trocas o Dexterity por socket. Está? Sim. Este é perfeito. Tem que fazer mais roxas. Mais pedras roxas. Não gosto nada desta cidade. Por que é que mais vêm sempre para a cidade do Lato 1? Bora, eu vou para o 3. Não gosto. A melhor é o 2, foda-se. Pá. Jantar... Jantar é só... Jantar e a... É tipo... Eu vou jogar das 7 às 8. Deve acabar para aí às 8 e um quarto. Venho a casa. Depois começo ao Porto, putz. Se quiseres ir ver o Porto a algum lado... Eu começo ao Porto. Pá. É assim? F***! Bem... Esta cidade é que eu já gosto mais. Não tenho que andar... Não tenho que fazer aquelas curvas ali, à toa. Pum! Já tenho a vila toda me dada, velho. Perdão, velho. Agora é que tenho que fazer os 5 anos. Eu vou basá-lo hoje. Vai. Vai, Claudinho. Até mais logo. Porta-te, é. Beijinhos e abraço. Pá. Bom, estás pronto de fazermos 50? Não, putz. Não. Espereí. Não? Não. Ai, mais um que eu ando a mais... Que merda! Putz de pera... Putz de pera... Como é que é? Estão trazendo o Modify É este? Não, espera Bem, se não quiser Preciso de uma socket Socket, pumba Socket Portanto, eu tenho que tirar Remove Jam deste Tenho que meter um Stone of Jordan Com... Pain of the Trap E agora é... Vamos só mais um som Fazer amarelos Oh meu Deus Tenho que fazer umas pedrinhas amarelas Dêem-me só mais um bocadinho Um... 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 9 devem chegar para o rolo que eu quero Eu queria rolar Dê-me o cold 16% não quero Estou a tentar ver se meto ali uma cold damage no neck Porque ainda por cima dá-me lightning resistance Não é mal Pois, o que tens de arranjar é esta merda Pois, pois, eu sei Mas depois ficas sem a cena do set Pois, por isso é que eu também tenho que ver se arranjo A chest Se eu arranjar um chest do set É na boa Só que até agora Zero Com damage 20 Papamin Quê é que rolo Tá feito 21 Summon shadow clones to your aid when you stun an enemy Vamos tentar fazer só um Se quer, só vale a pena fazer um normal, não? Sim, fazer um normal, se quiser. Quero contar? Quando tu quiseres? Estou na cidade do 3. Não, eu não preciso, eu não quero socket. Não quero socket. Isto agora também é assim para derrotar. Tchau. Ah, tem que ir em fim. Vem para aqui, junta-te a festa também para ser Frozen. Vai tudo Frozen. Olha, já me saiu o Templar Rally. O que eu vejo a fugir lá em cima? Como é que está? Não há nada. Não há nada. Obrigado. Ai puto, que cena ridícula, meu. Vamos para abrir, vamos embora. T6 não é exemplo para ninguém. Sempre que vire um vídeo no Youtube de alguém a jogar Diablo 3 e que está a fazer Torment 6. Não vale a pena. Não é exemplo para ninguém. Vamos mostrar aqui um bocado de gameplay em Torment 6. Mas, quem se importa. Mas tem tudo, meu. Oh, que macho! Arriba, arriba! Arriba! Olha, olha, olha estes todos aqui prontos para o massacre. Ai! Que confusão... A cena que eu curto é que agora sei que os puxo para mim e que não tem que me afastar muito porque os gajos é que vêm ter comigo A Rift God Ora mais, mais, eu quero matar mais gajos Eu nem estou ao pé do Rift God, estou aqui ao pé destes maratoles Estou lá muito rápido Assim é que se faz o teu sejo pessoal É simples Está aqui uma morela Olha, a bocado caiu-me o Odin Sun Ah, não Ah, não O chão amarelo. O que é isso? Obrigado. 281, já não me lembro nem qual ia começar. Ah, acho que tinha hoje 272. Não sei, pensei que o bónus ia ser melhor. Por acaso, não deu-lhe grande importância, não? Prontinho. Parece que não sou de 40. Pelo menos. Pelo menos. Arriba! Arriba! Ai, é tanto... Cada um aguarda a sua hora para morrer, porque chega-me um detalhe. Os animais, os monstros, me levam todos. Já estão todos à espera de ir na água. Rápido! Jornal da água... Não estou aqui, não estou. Não, estou aqui. Indira de ir para mais. Não teve tempo. Vá para mais. Não tem tempo. Vá para mais. Não tem tempo. Não tem tempo. Eu acho que este jogo tem mais cores que existem no arco-íris, por exemplo, à face da terra. Mas são cores que a gente desconhece. Ainda não foram inventadas. Não sei como é que o meu PC não explode com isto. Estou horrível de acabar aqui. Não, não, eu vou até aqui, pois. Não, Frozen, Frozen, não, Frozen, não. Não, vou quinar, vou quinar, não. Kinei, puto. Como é possível? Kinei em torno de 6. Vocês viram? És ridículo. Eia, sou o pior. Sou o mais nu de sempre. Morrer em T6, que ridículo. Tá bom. Tá feito. Vamos fazer 40. Ah, até agora não, agora vou descansar. Ai. Arriba, arriba, arriba. Melhor dica. Bem. Tá feito. Tá feito. Eu depois diga alguma coisa à noite. Ok. Portem-se bem. Portem-se bem. Tchau. Da moderador, puto. Se houver aí utilizadores a abusar, trata deles, puto. Da police. Twitch police. Vai, até já. Vai, até já. User disconnected from your channel. Vai. Estou a ver. Sunkeeper. Mech. Pronto. Pessoal. Espero que tenham gostado. Foi assim um stream surpresa. Pá. Eu. Para vos mostrar a minha build. Nós temos fichas em termos de season. Mas. Gostávamos mesmo de entrar na. Na leather. Pronto. Vamos ver se avançamos aos poucos. Já ouvi dizer que daqui a duas semanas. Vai começar a nova season. Não sei ainda. Estou indeciso. Deixem comentários. Se quiserem. Sobre o que é que eu devia fazer. Façam comentários. No. 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 tenham curtido e até ao próximo e ao próximo vídeo yeah low end bitches